Chegou o brutão aqui 290 Vaquejado Olha ali a forra para não dançar Olha a forrazão ali Eita vai vaquejado É a forza de 90 Vai começar muito de vaquejado Vai começar muito de vaquejado Vai começar muito de vaquejado O parque dos irmãos É uma premiação de 10 mil Vai ter forró também Vai ter forró também Vai ter forró É, Nilson Vaqueiro É moído de vaquejado Vai acontecer aqui Vai ter forró Com o Edito Vaqueiro Forró Valendo 10 mil reais Em prêmio Vaqueiro todo do Nordeste Vai se equivocar É É É A inauguração do parque aqui Parque está zerado 290 já fiz no vídeo com ele O Tatorista também que é vaqueiro O Tatorista também O Tatorista também vai pegar um freio aí na vaquejada Município Conhecido com fiqueteira É O Tatorista também vai pegar um freio aí na vaquejada É 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 é, vaquejada, inauguração, parque, dois irmãos agora o tratorzão botou pra uma grade fina, hein tá com a grade fina agora, hein, amanhã vai ter vaquejada, é o spot nordestino, hein o nordestino, é parque, dois irmãos, cílio barreiro, fica acima de dentro é uma premiação de dez mil reais, hein, vou começar a correr em vaquejada também, hein vaquejada tá dando dinheiro, hein, é a posta agora, casa de apostas, é PitBank agora termina o novo vídeo por cá, hein diretamente do parque, do vaquejada, onde vai acontecer amanhã, dia vinte a grande vaquejada, hein, inauguração é, parque, dois irmãos, é, parque, dois irmãos além do mil, dez mil em premiação, hein, parque, amazona, e todo o nordeste aí bora, Chimbinha, cadê o seu cavalo pra mandar vir amanhã aqui, hein Chimbinha tá aqui, o tratorista, tá solhando, hoje não quer trabalhar hoje não, hoje é sexta-feira é, hoje é só tomar banho, com fia gelada, com fia gelada, hoje não quer saber de serviço não e amanhã é só conter vaquejada, hein hoje é suliano, é muito friqueteiro e amanhã tem forró, hein, conter vaquejada e amanhã tem forró, hein, com fia gelada, 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 com f